Já já na M Martã você vai encontrar o edredom pluma de ganso importado da Alemanha por 4 parcelas de R$ 39,90. É qualidade, conforto e tudo que você sonhou na sua cama tá aqui esperando você. Não sai daí que a gente já volta. Vem pra cá, M Martã é shop tour.